Se o Senhor tocar meus olhos Eu verei a Tua face Se o Senhor tocar meus lábios Eu serei purificado Se o Senhor tocar meus pés Eles correrão pra Ti Se o Senhor tocar meu coração Eu serei totalmente Teu Totalmente Teu Se o Senhor tocar meus olhos Eu verei a Tua face Se o Senhor tocar meus lábios Eu serei purificado Se o Senhor tocar meus pés Se o Senhor tocar meus pés Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Quando Teu amor tocar em mim Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Eu toco a mim Eu solto ao meu coração Eu venciar em mim algo Eu vou caminho lá Eu voar Guia-me por Teus caminhos, Tua Palavra é lâmpada para os meus pés Sim, Senhor Sondar o meu coração, ver se há em mim algum caminho mais Oh, meu Deus Guia-me por Teus caminhos, Tua Palavra é lâmpada para os meus pés Oh, meu jamais serei o meu Jamais serei o meu Eu jamais serei o mesmo Quando o Teu amor tocar em mim Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Toca-me Toca-me Toca-me, sim Toca-me 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 Oh, meu Deus Toca-me 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 Clamou